Estranho, estranho demais, o que que tá faltando aqui? Ó, já começou a nossa aula, tá achando que tá faltando alguma coisa aqui, tá faltando nada, tá faltando vocês pertinho de mim. E aí, turminha do maternal 2, queria lembrar vocês da nossa aula do número 4, e aí, vamos ver também aqui, lembra que nós fizemos ele, numa das aulas nossas, nós fizemos ele todo coloridinho? Pois é, depois disso ainda foi um kit bem legal pra casa, e olha só, nós vamos contornar, passar o dedinho em torno do número 4, vamos passar 3 vezes, na verdade, é melhor passar 4, 1, 2, 3, 4, 4 vezes, o que que vocês acham? Vamos começar? 1, de novo, 2, outra vez, 3, opa, vamos consertar, 4. Pois é, lembra que no nosso kit, eu mandei uma forminha dessa, e um saquinho que tinha algumas peças, e nós vamos contar, vamos relembrar aqui, vamos contar então as fatias da nossa pizza, 1, 2, 3, 3 fatias. Sabe o que que eu usei pra colar minha fatia aqui? Fita crepe, se não for fita crepe, pode ser durex também, vamos continuar colocando, e 4 fatias, então, mãos a obra, vamos completar nossa bandejinha da nossa pizza, mas, a gente tá trabalhando o numeral 4, não é? Então, vamos contar, 1, 2, 3, 4. Gente, pra isso aqui virar uma pizza, eu coloquei também, sabe o que? Alguns círculos, pra lembrar o que? O tomate, nada de pizza sem tomate. Vou passar a cola primeiro, em cada um eu vou mostrar pra vocês. Olhem aí, vocês tem essa aí, essa, um saquinho cheio de bolinhas aí também, que vai representar o numeral 4. A primeira fatia vai ter uma bolinha, e ele está enumerado o seu, o meu não está. Esse aqui vai ficar com duas bolinhas. Vamos ver? O meu está sem os números, os seus tem números, então, a cada número que aparecer, se for o número 1, coloca uma bolinha, se for o número 2, duas bolinhas, se for 3, 3 bolinhas, 1, 2, 3, né? E se for 4, gente, quantas bolinhas nós vamos colocar nessa pizza, hein? Nessa fatia aqui, vai ter uma quantidade maior. Olhem só, 1, 2, 3, 4. 4, 4 bolinhas. Quero foto, por favor. Não esqueça de enviar hoje. Tô aguardando. Um beijo e até já. Até mais, Maternal 2. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.